Breja Maníacos, bebe o que a galera pede! Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, com essa cerveja mais pedida, você pede, a gente atende. Petra Origem, da cervejaria Itaipava. Puro malte! É, rapaz, aqui diz que é o lúpulo selecionado, hein? Vamos ver o que tem pra frente aí pra gente beber. Pessoal, sempre façam isso mesmo. Chegando cerveja nova, provou, quer saber o que a gente acha? Manda pra gente que a gente vai beber, beleza? Até porque aquela cerveja que vem de água de profundidade. É! A gente sabe aí que quando você faz a cerveja com uma água tratada e específica pro estilo, a cerveja fica totalmente diferente do que a gente imagina, né? Sim, a cervejaria Petrópolis, conhecida como Itaipava, é um dos grandes conglomerados que existe no país. É igual a Heineken, a Bembev e a Itaipava. Ele tem vários rótulos e uma delas é a Petra que a gente vai degustar hoje. Lembrando que a gente brinca aqui com as cervejas, com as cervejarias, mas a gente acha que elas são muito importantes para o mundo cervejeiro e para o mercado econômico também, porque o que eles geram de emprego, galera, então vamos pegar leve com as nossas queridinhas geradoras de emprego e que geram a seranda econômica e fazem a gente beber também, às vezes com qualidade, às vezes não. Isso que a gente vai ver agora. Vamos com tudo? Vamos com tudo? Vamos lá. Eu adoro esse barulho. Uma cerveja Pilsen por um mal te harmoniza com o quê? Salgadinho. Salgadinho! Petisco, salgadinho, churrasco. Salaminho, cara. Salaminho que cai bem, com a azeitona. Pô, fica bom. Mas aí nosso amigo Renato trouxe salgadinho. Salgadinho de festa. Porque você vai festa, você pode de repente pedir uma Petra, bancar aí para os seus convidados uma Petra e... Salgadinho, churrasco. Agora, com esse copo aqui fica melhor ainda, do meucopo.com. Não esqueça, meucopo.com. Vai, você tem que falar o seguinte, no primeiro, antes de comer, primeiro dê um gole na cerveja. É verdade, é verdade. É, por quê? Por quê? Senão você tira o sabor da cerveja, você está com gosto de salgadinho na boca, de quibe, coxinha, né? E você não vai sentir o real sabor da cerveja. Então, segura a boquinha aí, a barriga, bebe a cerveja e depois petisca. A minha fome nunca será maior que a minha vontade de beber. Faça uma oração. Limpa, por sinal. Muito boa, é. Está bem legal. Vamos beber. Límpida, cristalina. Vamos lá. Está ouvindo o barulho? Galera, como diz aqui o rótulo, como a cerveja promete um apuro malte, sem adjuntos, sem conservante. Ao você beber, você percebe realmente um pouco disso. Mas é uma cerveja realmente assim. Acho que a harmonização foi perfeita. Para você pegar numa festa, o custo-benefício é válido. Sim. Você vai fazer uma festinha com os amigos, vale a pena comprar uma Petra. Vai para uma praia, vale a pena. Ela entrega o que ela pretende. Uma cerveja para ser em grande escala, para ter preço competitivo no mercado. A minha nota é 8,5. Ah, Fábão, fala aí. Bom, cerveja Petra, origem. Vocês pediram, a gente está atendendo aqui. Uma das mais pedidas. Eu falei, vamos correr para ver se tem muita gente pedindo. Todos os vídeos estão pedindo. Vamos colocar ela aqui. Minha opinião, pela relação custo-benefício e porque ela está trazendo uma cerveja que ela tem... É uma lager, é uma American Lager, o estilo dela. Me agradou muito. Por essa... Para você... Aquele churrasco, sabadão. Aquela sexta-feira, aquele happy hour para beber em quantidade. A cerveja é muito boa. Eu achei ela muito boa. E eu paguei nessa cerveja, paguei R$2,79. Custo-benefício. Eu gosto de avaliar sempre com critério de benefício. 350 ml, está bom. Ótimo preço. Eu achei muito, muito boa. Se chegasse a R$3,13 e pouco, Aí eu fico com outra cerveja, já não seria tão boa. Eu vou para a Heineken. Então, eu vou... Cara, para mim é nota 8,5. Para mim é muito boa a cerveja. Está aprovado. Comprar a quantidade no churrasco em casa, eu compraria em uma promoção, eu compraria a Petra. Boa indicação, eu continuo indicando. E, ao final dos meus comentários, eu queria deixar aqui um... As pessoas estão pedindo. Quero agradecer a todos aí. Breja Manicos passou de 7 mil inscritos. No Instagram passou de 28 mil inscritos. Não fossem vocês, não estaríamos aqui. Obrigado pelo feedback. E as pessoas... Ah, manda um salve para o Moarama. Manda um salve para Poços de Caldas. Para Recife, pessoal. Aquele abraço. Continuem indicando as cervejas de vocês, as preferidas e... Vamos com tudo. Vocês fazem parte da nossa história. Exatamente. Vai, Baís, vai com tudo. Não fala que eu estou com um salgadinho, Baís. Agora eu posso. Pessoal, cerveja dentro do estilo que está propondo. Cara, leve, refrescante. Você consegue sentir realmente o malte bem lá no fundo, mas consegue. Pô, preço dela é excelente. Custo-benefício é excelente. Para mim, nota 8,5 também. Galera, a desculpa. Desculpa. É, peraí, rapaz. Vai, vai, continue. Já que o Fábio mandou o seu salve aí, vou mandar o salve também para o Fabinho lá na Paraíba com o seu sogro. Ele sempre... É bacana que lá no Instagram do Breja Manicos, a galera vai tirando foto das cervejas e fala aí, Breja, olha a cerveja que eu bebi e marca a gente. Cara, isso é muito legal. Então, fala aqui... É, continue marcando. Fabinho lá da Paraíba lá com o sogro dele, disse que é fã também, pediu para dar um salve lá para ele. Então, Fabinho, procura aí, ó. Petra, beleza? Fala aí, Renato. Galera, só um recadinho final. É muito importante valorizar o que o pessoal, o que até as grandes cervejarias estão tentando entregar para a gente agora, como consumidor mais exigente, uma cerveja sem antioxidantes. O pós-day da cerveja é excelente. Uma cerveja que não tem antioxidantes, não tem conservantes, ela não te dá aquela ressaca, aquela dor de cabeça, aquele enchaço, nada disso. Mas, o recado é esse, beba com moderação, beba com bastante água e... Não, falta falar dos nossos, a não ser mais. E, beba com o meu copo.com. Ah, galera! Meu copo.com aí, ó, dando sempre uma moral para a gente, nossos patrocinadores, plaquinha do Breja Maníquos aqui, ó, cinza, bonitinha. Tira a cabeça, Fabinho, olha que bonita, olha aqui, legal. Isso daqui é giftco.com.br. Cara, o cara é fera e vai ter promoção no Instagram com o Luminoso que ele mandou para a gente. A gente vai sortear. Então... Ah, eu posso participar do sorteio? Pode. Eu não, cara. Ah, pode? Mas eu vou ganhar. Você vai ser sorteado e eu vou falar, Renato, o Breja Maníquos aqui não pode, vamos sortear outro. Então, olha só, pessoal. Olha aí a foto do letreiro que vai ser sorteado essa semana. Gostou? Então participa lá no nosso Instagram, indica dois amigos no cada comentário. Quanto mais participar, mais chance de você ganhar, beleza? Tem que curtir o Breja Maníquos lá no Instagram, o giftco.com.br lá no Instagram também e seguir a gente aqui no YouTube, hein? Se não tiver essas três opções, não ganha o prêmio. Beleza? Boa sorte aí. E a gente vai ficando por aqui. A cerveja tá boa, o petisco também. É, opa. Vamos com tudo. Se você for dirigir, não beba. Se você for beber, chama a gente. Não vou falar que eu tive o petisco, que não tava funcionando. Não vou falar que eu tive o petisco, que não tava funcionando.